Viemos hoje aqui nas novas instalações do Fórum Eleitoral Desembargador Raimundo Everton de Paiva inaugurado recentemente aqui na cidade de Pedreiras e batemos um papo com o chefe da 67ª Zona Eleitoral que fez alguns esclarecimentos para os eleitores das cidades de Lima Campos, Bernardo do Mearim e Igarapé Grande. Acompanhe. Nós aqui da Justiça Eleitoral viemos reafirmar a população em geral que somente podem regularizar sua situação eleitoral até o dia 4 de maio. A Justiça Eleitoral está disponibilizando atendimento de forma presencial aqui no Fórum Eleitoral, situado no bairro Mutirão, bem como virtualmente, na internet, através do título NET, o cartório eleitoral online. E ainda a 67ª Zona Eleitoral, a fim de facilitar o acesso da população a Justiça Eleitoral irá instalar postos de atendimento. Um na cidade de Bernardo do Mearim, no período do dia 4 a 8 de abril, e outro na cidade de Lima Campos, no período de 18 a 22 de abril. Esses postos de atendimento visam principalmente garantir que os jovens eleitores tirem o título a primeira vez e participem da decisão política fundamental, que são as eleições, bem como regularizar a situação eleitoral daqueles eleitores que não participaram da revisão do ano de 2019. Ele, sabemos que as eleições aconteceram no mês de outubro. Esses eleitores que ainda não compareceram aqui no cartório, eles têm o prazo de até que dia? Isso. Conforme já afirmado, só é por lei, o cadastro eleitoral fecha 150 dias antes da eleição. Essa data irá recair no dia 4 de maio. O dia 4 de maio é o último dia para você regularizar a sua situação eleitoral. Então, você que não participou da revisão eleitoral do ano de 2019, principalmente, está com a situação cancelada. Para você votar na eleição de outubro, você tem que vir ao cartório eleitoral, trazer uma identidade, um comprovante de residência, que iremos atualizar seus dados e regularizar seu título. Bem como a pessoa, o jovem eleitor, aquele que tem 16 anos completos ou irá completar 16 anos até a data da eleição, pode comparecer ao cartório eleitoral ou nos postos de atendimento e retirar seu título eleitoral. Por acaso, aquele eleitor que deixar de comparecer aqui para regularizar a situação, ele pode sofrer algumas sanções? O título é um documento obrigatório. Toda pessoa maior de 18 anos é obrigatório ter o título regular. Caso você tenha um título irregular, não esteja quitte com a justiça eleitoral, você fica impedido de tirar o CPF, abrir conta bancária, realizar matrículas em instituições públicas, tirar passaporte e outras restrições previstas em lei. E para aquele eleitor que não tem acesso às redes sociais e prefere vir de forma presencial, quais os documentos que ele deve apresentar aqui no momento? A documentação exigida é basicamente identidade, comprovante de residência e para atendimento presencial estamos exigindo o uso obrigatório de máscara e o comprovante de vacinação contra a Covid. Só para a gente finalizar, tem muita gente ainda que não tem o conhecimento do novo local de funcionamento. Você poderia repassar para a gente? O novo fórum eleitoral está localizado aqui no bairro Mutirão, a Avenida Marlibueres, em Pedreiras. É um espaço que visa primordialmente garantir o conforto e o melhor atendimento para a população. Um prédio recém-inaugurado, com acessibilidade, maior capacidade operacional. Então, você eleitor das cidades de Pedreiras, Trisidela, Bernardo Mearim, Igarapé Grande e Lima Campos, pode comparecer ao cartório eleitoral de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. Lembrando que é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid.